Olá, meus amigos, aqui é o vovôzinho. Tô jogando Fortnite, pessoal. Já, já vou abrir uma live pra vocês, amigos. Vovôzinha, a polícia tá aí, quer falar com você. Você não pagou a pensão. Fala que eu não tô, Simoninha. Fala que eu não tô, de favor. Eles vão me invadir. Não, Simoninha. Fala pra eles lá que eu não tô. Eu saí. Eles vão me invadir. Eles vão entrar. Pessoal, daqui a pouco, gente, tem sala personalizada aí, amigos. Já, já tem sala personalizada, gente. Simoninha, fala que eu não tô, Simoninha. Não fale que eu tô aqui. Eles vão me invadir. Fala que eu não tô, Simoninha. Eles vão me invadir. Eles vão entrar. Eles vão entrar. Eles vão entrar. Ai, 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 meu Deus do céu. Ai, 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 socorro, socorro. Bendita Simoninha. Eu falei pra falar que eu não tô. E aí, ae, mniej. Eu... Eu...